Essa é a nossa calça de linho clássica, com perna reta. O linho é sempre muito comercial, principalmente na estação do verão, pelo frescor que ele oferece. Nós renovamos nessa coleção a nossa calça com a altura da cintura. A cintura está bem no lugar, então ela alonga a fina e deixa a mulher super feminina. Tem os bolsos faca e atrás também bolsos embutidos. Lembrando que essa calça é da nossa linha Atemporal e a linha Atemporal é uma linha que permeia sempre nas nossas coleções, coordena com peças entre si e com várias outras peças da nossa coleção. Atemporal